Música 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 Que não falta Então vamos guardar esses blocos Também Já que não falta vamos guardar os blocos Vamos cruzar Vamos modificar Então esses processos Eu acho que Todos esses processos que ele mostrou aqui Que estão em andamento A gente tem que ser revisto Para o secretário de Finanças Doutor Amir está aí Para que a gente Possa chegar até lá Para ver esses processos que a gente viu aí Em licitação, em andamento Em licitação, em andamento Então tem que ser resolvido E para que isso seja resolvido Merece assim um destaque Acho que primordial dos vereadores Junto com a MP Então que tal também O doutor Amir aqui com o Coronel Gonzaga O demais A gente tem que convidar Aquele meio que eu acho que Muitas vezes aqui Os vereadores Convocaram o Amir Para que ele viesse aqui Muitas vezes ele foi convocado Então quando o Coronel Gonzaga estiver aqui O Amir eu acho que devia também estar Que é para justamente os dois Demanderem ver o que está ocorrendo Então eu acho que Acho muito fálido Essa preservação que você tem Em relação ao povo de qualquer Junto com os seus colegas Mas eu acho que é o momento da gente Se juntar Da gente trazer o Coronel Gonzaga Da gente trazer o Amir Da gente modificar essa lei Para ver se a apatia realmente funciona Porque o desgaste está grande gente Muito grande Então eu acredito muito Acredito muito no trabalho de vocês Eu acredito que esse trabalho Só rende se todos se unirem E essa união tem que ser rápida Porque vocês estão precisando gente De trabalhar E a comunidade está precisando de vocês Muito obrigada